Para minha receita vou usar meia xícara de ovo, a minha xícara é de 200 ml, vou usar aqui uma pitada de sal, o sal é a gosto, vou usar um ovo, vou misturar. Olha só pessoal, não foi o suficiente um ovo, vou assim bem duro, vou acrescentar aqui 10 ml de leite e vou misturar. Olha só pessoal, o ponto é esse aqui, bem líquido, se o ovo for pequeno, vocês fazem como eu fiz aqui, acrescenta leite ou água, se vocês quiserem dobrar a receita, vocês vão usar dois ovos para uma xícara de polvilho, eu usei o polvilho doce. Pessoal, eu muntei aqui a minha frigideira com um pouco de manteiga, vou colocar aqui a minha mistura, vou deixar o fogo bem baixinho, daqui a pouco eu volto para virar. Olha só pessoal, está no ponto de virar, vou desligar o fogo e vou fazer a montagem da minha pizza. Vou usar aqui, vou usar aqui, molho de tomate, vou espalhar. Vou usar queijo mussarela alado, a quantidade vocês colocam a gosto, tá? Vou usar tomate, rodelinhas finas de tomate assim, ó. Vou usar agora, vou usar agora, azeitona. E por último aqui, vou pôr um pouco de orégano. Vou abafar, deixar o fogo bem baixinho, até o queijo derreter tudo, todo o queijo, tá? Olha só pessoal, já está pronto, vou tirar um pedaço aqui. Olha só pessoal. Muito bom pessoal, delicioso, pode fazer que vocês vão gostar muito. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. e compartilha também. Tchau pessoal.